E aí, pessoal? Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Valdeci. Hoje quero falar, pessoal, sobre um significado de sonho, assim, muito importante, né, pra algumas pessoas. Pessoal, só avisando, né, que isso aqui eu tô usando não é de bandido, não, tá? Isso aqui é só uma touca que é pra esconder o meu cabelo, que tá... que não tá muito bom, não, tá? Então, pessoal, eu quero falar sobre o significado de você sonhar com criança morta ou você sonhar com criança que tem algum tipo de deformação morta, tá? Olha só, pessoal, geralmente, quando você sonha com a criança que está morta, representa a falta de esperança ou a perca de esperança, como representa também, pessoal, o fim de algum ciclo na sua vida. Pode ser fim de relacionamento e nesse ciclo... e não é um fim bom, não, pessoal. Geralmente pode ser fim de casamento, fim de namoro, fim de alguma coisa que pode te causar tristeza. Eu considero, pessoal, esse tipo de sonho também como um ataque espiritual. Esse tipo de ataque, onde você vê uma criança morta, uma criança morta, representa também um ataque espiritual, porque muitas vezes pode te causar desânimo, depressão. É comum a gente ter esse tipo de sonho e acordar se sentindo mal, se sentindo triste, tá? Eu tenho certeza, pessoal, esse tipo de sonho é um ataque espiritual para você se sentir mal, para você se sentir depressivo, pessoal, depressivo e também para tirar a animação da pessoa. As pessoas que sonham com uma criança morta, muitas vezes acordam, às vezes, assim, com falta de ânimo, às vezes, estressado, entendeu? Então, é um sonho muito negativo. E a criança, às vezes, morta ou deformada no seu sonho, pode estar representando um demônio também na sua vida. Uma criança que seja um demônio no seu sonho, pode representar um demônio na sua vida. Mesmo que esteja morto no sonho, pode representar que você sofreu um ataque, para tirar a sua animação, tá? A sua alegria, muitas pessoas que sonham com esse tipo de sonho, acordam mal e se sentindo triste, falta de esperança, ou muitas vezes as coisas ou os planos são fracassados, tá, pessoal? Então, a gente tem que orar, repreender todo o mal em nome de Jesus, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.